Pela ordem. Com a anuência do deputado Gil, fazer uma comunicação? É regimental. Muito obrigado. Eu queria aqui, a semana passada já foi dito aqui, o governo lançou a operação sufoco. Eu acho que o nome é homenagem à polícia militar. Porque a polícia militar está num sufoco desgraçado. Agora eles alegam que estão dobrando o efetivo da polícia. Mentira, porque nós sabemos que isso é uma mentira. Eles estão colocando policiais na hora de folga para trabalhar na DGEM. E mesmo assim, não sei se os senhores estão sabendo, está faltando policial. Porque o pessoal não está querendo trabalhar não na hora de folga. Outra coisa, é uma realidade. A polícia militar tem centenas, quiçá, milhares de homens e mulheres afastados das ruas por causa de ocorrência. Tem policiais há mais de dois anos afastados da rua, que foram absolvidos, já foram absolvidos. Não há nada contra os policiais. Eles estão afastados da rua, por quê? Porque mataram o bandido. Aí vem o governador na hipocrisia, falar que quem puxar arma para a polícia vai para o cemitério. Hipocrisia e mentira. Então nós aqui queremos uma postura do senhor governador. Uma postura séria com relação ao trabalho policial. Porque a polícia continua engessada. O subcomandante que foi colocado, não o conheço, mas lembro que lá em Campinas ele puniu, transferindo dezenas, centenas de oficiais e praças. Por quê? Porque trabalhava e matava o bandido. Entendeu? Tanto que não tinha nada contra os policiais, porque eles estão trabalhando em outros batalhões. Simplesmente punição. Então o que a gente nota é que o governo do Rodrigo Garcia é uma continuação do governo Dória. Ou ele dá um giro de praticamente 180 graus nisso, ou não vai mudar nada. A segurança pública continua uma comédia em São Paulo. É bandido trabalhando e policiais presos, engessados. Se gasta mais de 30 milhões por mês só para arquivar as imagens das câmeras, das fatídicas câmeras em policiais militares. 30 milhões por mês. E no entanto, mais de 300 mil, quase 400 mil presos condenados, assuntos na rua, sem tornozeleira, porque não tem dinheiro para tornozeleira. Para pôr câmera no policial, tem. Para pôr tornozeleira no bandido, não. Ou seja, o governo PSDB prefere vigiar e tomar conta e proibir a polícia de trabalhar do que vigiar os bandidos criminosos condenados que estão na rua. Essa é a triste realidade. Infelizmente, a gente é obrigado a pensar. Será que não tem um acordo no meio disso? Será que não tem um acordo no meio disso? Trabalhar a favor do crime contra a polícia? Eu espero que não, mas fica a dúvida aí. Obrigado, senhora presidente.